Esse conteúdo integra as ações de edição 2021 do Programa Vocacional da Secretaria Municipal de Cultura e Educação de São Paulo. Olá, eu sou a Luciana Félix, artista orientadora da linguagem de música pelo Programa Vocacional do Município de São Paulo e estou aqui representando a Leste 4. No outro vídeo que eu havia postado pelo Vocacional, eu havia ensinado a como construir um paneiro de papelão, de sucata, para a gente poder praticar em casa. E agora eu vou mostrar como a gente toca umas células simples do ritmo do samba de coco, que é o que a gente está trabalhando nas nossas orientações durante esse mês de outubro, no mês de setembro e mês de outubro de 2021. Vamos lá? Estou aqui com aquele paneiro que eu construí, né, no outro vídeo, tá bom? Então, a técnica é a mesma, tanto para o paneiro convencional, como para esse paneiro aqui, né, de sucato. E falar também que o paneiro é um dos instrumentos mais tradicionais dentro do samba de coco, né, em vários ritmos nordestinos. Então, como é que eu vou fazer? Para segurar ele, ó, da chinela que é mais longe uma da outra, é onde eu vou encaixar a mão aqui, ó, para segurar, tá bom? Não é para apertar, é só para apoiar aqui, ó, né, imaginando que aqui tem um aro de metal, que o tradicional tem um aro de metal aqui. Então, eu vou só, ó, apoiar, tá? E o paneiro eu vou segurar dessa parte da mão para baixo, ó, eu encaixo dessa forma, tá? Se eu sou destra, eu vou, destra, né, o destre, eu vou segurar com a mão esquerda, porque essa mão aqui é que vai fazer o molejo, o movimento aqui, ó, tá? Sempre segurando o paneiro, né, com a parte do paralelo ao ombro, tá? Nem lá em cima, nem lá embaixo, aqui, né, paralelo, tá bom? E se eu for canhoto, canhoto, eu vou segurar com a mão direita, que eu vou fazer os mesmos movimentos, né, ó, só que movimentando, tá? Com a bandeira já posicionada, né, certinho na mão, eu vou fazer os toques do coco, né, um básico, para eu poder tocar em qualquer roda de coco. Então, é o dedão que eu uso, um, né, o titi e o tá, o tum, que é o ponta, é, ponta do dedão, é, dedão, ponta dos dedos, o munho e capa. E aí, eu vou sofejar para ficar mais fácil ainda, em que, em que, no meu sofejo, eu tumo o dedão, ti, ponta dos dedos, ti, né, o punho e o tá, o tapa. Então, vai ficar assim, ó, tum, ti, ti, tá, ti, 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 tum. Como assim, do seu dedão? Eu entendi, ó. Então, é o tum, dedão, ti, ti, esse movimento, né, ponta, punho, tapa. Do tapa, eu volto para o punho, depois do punho, eu volto para as pontas dos dedos e depois para o dedão. Então, vai ficar assim, ó, tum, ti, ti, tá, ti, 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 tum, ti, ti, tá, ti, 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 tum, ti, 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 ta, ti, 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 tum, tá? E sempre movimentando a outra mão, a mão que está o pandeiro, para dar um molejo, né? E aí, eu posso fazer estudos, né? Para soltar essa mão, né, no caso, aí é assim, ó, tum, ti, 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 tum, ti, 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 tum, ti, 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 ta, tum, ti, 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 ta, tum, ti, 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 ta. Não pode ser com a mão toda, né, assim, porque não pode abaixar, então tapa, né? Tum, ti, ti, ta, ti, 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 tum, ti, ti, ta, ti, 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 tum, ti, ti, ta. Então, eu vou tocar agora aqui no ritmo do coco, tá? É, tum, ti, ti, ta, ti, 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 tum, ti, 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 tum, ti, 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 pie, ti, 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 ti. Ok? Então, é assim que a gente toca o coco no pandeiro. Lembrando que isso aqui é uma base bem simples pra gente poder ir estudando. E quando estiver numa roda de coco, a gente entrar e tocar. Ok? Mais uma vez o movimento. Depois eu vou contar uma música, tá? Então é isso. Samba de coco. Vamos cantar um pouco? E em homenagem ao mês das crianças, eu tenho um coco que é meu, da Luciana Félix, que chama Coco do Saci, que é assim, ó. Quem é que tem gorro vermelho? Quem é que fuma cachimbo? Que chega num redemoinho. Quem é que tem gorro vermelho? Quem é que fuma cachimbo? Que chega num redemoinho. É perota pra valer. É o saci pererê. É o saci pererê. Ele pula do galho, assusta a cavalo. Dá um açubi, ele é muito levado. Pula do galho, assusta a cavalo. Dá um açubi, ele é muito levado. Derrama o sal. Apaga o fogo do fogão de lenha. Ele vem que vem. Derrama o sal. Apaga o fogo do fogão de lenha. Ele vem que vem. É perota pra valer. Quem é que é? É o saci pererê. É perota pra valer. É o saci pererê. É perota pra valer. É o saci pererê. Se cuidem e até mais. Um beijo pra todo mundo. E até mais. Se cuidem pessoal. Um beijo e até mais. Uhul! Uhul! Obrigado.